Dois suspeitos de roubar o motorista de aplicativo morreram após confronto policial lá no município de Barra dos Coqueiros. Um adolescente acusado de envolvimento no crime foi apreendido na ação. A reportagem é do Marcos Contro. Foi através de uma denúncia que os policiais militares do CPME, Comando Policiamento Militar Especializado que tem à frente o Coronel Arthur, chegou a informação de três homens armados em um carro. Possivelmente, trafo de drogas. Município de Barra dos Coqueiros. Mas o que chama a atenção, a denúncia dava conta que um dos homens que estava nesse veículo era procurado pela polícia em participar da morte do guarda municipal do município de Nossa Senhora do Socorro. A polícia foi atrás, houve troca de tiros. Dois homens foram baleados, socorridos, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos. Entre eles, esse que teria participado da morte do guarda municipal. O Coronel Flávio traz outras informações. Comandante, procede essa história? Procede. Recebemos informações de que três elementos estariam saindo da Barra dos Coqueiros, armados e com entorpecentes. Um desses suspeitos seria o vulgo Dinan, acusado, suspeito de ter matado, assassinado o guarda municipal na Coroa do Meio. Vale ressaltar que o Dinan é um dos chefes do tráfico naquela localidade. As guarnições conseguiram localizar o Uber, onde eles estavam. Ao tentar fazer a abordagem veicular, dois dos três suspeitos desceram já com armas em mãos, atirando contra a guarnição. Foi feito o justo revide. Os dois que reagiram à prisão, atentando contra a vida dos militares, foram feridos, socorridos a uso, mas evoluíram a óbito. O terceiro suspeito, um adolescente, não reagiu, tentou fugir, se embrenhou no matagal próximo à pista, foi acompanhado e, posteriormente, preso pela mesma guarnição. O adolescente não soube informar a identidade dos dois que estavam com ele, apenas dizendo os pré-nomes, Dinan e Gregório. Segundo o adolescente, ele não estaria armado. Todavia, pelas informações que tínhamos, os três estavam armados. Provavelmente, ele tenha dispensado a arma no matagal. E vale ressaltar que o motorista do Uber, que certamente seria mais uma vítima desses marginais, com ele nada aconteceu, está ileso. Inclusive, tive a oportunidade de ver nas redes sociais um agradecimento que ele fez aos policiais militares. Essa guarnição, qual é ela? É as guarnições dos táticos do CPME. Agora, a informação desse adolescente, ele chegou a comentar se existia mais alguém envolvido no tráfico de drogas? Ele não quis falar nada, foi respeitado o direito constitucional dele, mantém silêncio, foi apreendido e encaminhado à delegacia. Mais um trabalho do CPME que tem à frente o coronel Flávio Arthur. E quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Rúdison Vicente, repórter Marcos Couto.